Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sobra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Apareça Que o teu nome Que o teu nome cresça Vem já Vem e mande a sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Tantos braços É o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo sua presença Eu sorriso a vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver É o meu lugar É o meu lugar Mas teus pés me rende Onde eu te encontro Eu te encontro Onde eu te encontro Eu te encontro Eu te encontro Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero me mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo Apesar das feridas Apesar das decepções Eu Te chamei Eu Te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu Te chamei Eu Te chamei Deixa Eu Te usar Para curar Para curar Que Teus pés me rendo Que Teus pés me rendo Eu Te chamei 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 Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardinheiro E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra, nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares E milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, 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 eu te dou Então me leva Então me leva A sala do trono Mostra Tua beleza Quero ver Tua face Então me leva A sala do trono Mostra Tua beleza Mostra Tua beleza Quero ver Tua face Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim, minha alma se abateu Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim, minha alma se abateu Mas Tua mão Obrigada, Senhor Contudo me escondeu Em Tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Declarei Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Eu louvarei Quando eu chorarei Eu vou, Senhor Eu vou, Senhor Que até aqui Tua mão me sustentou Eu digo a minha alma Espera Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu te louvarei Em velhas provações Ou em todo tempo, Deus Eu te louvarei 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 Adeus Em todo tempo Diga comigo Quando eu chorar Quando eu chorar Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Eu te louvarei 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 Glória a Deus Eu te louvarei Eu te louvarei Antes mesmo Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho Como um filho que te ama Tudo que eu quero É estar perto de ti Nos teus braços Eu quero descansar Correndo Correndo irei Pra te abraçar Meu Pai Tu és a minha herança Meu Pai Razão da minha vida Meu Pai Tudo que eu preciso Está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa Meu Pai Tudo que eu sou É para ti Vivo só Pra ti Me conheces Sabes tudo Que eu preciso Antes mesmo De falar Obrigada, Senhor Me amas Me amas Teu amor É bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Sou apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho Eu venho a ti Como um filho Que te ama Eu venho a ti Ele está perto Ele está perto de ti De ti De ti, Senhor Nos teus braços Eu quero descansar Correndo eu irei Pra te abraçar Meu Pai Tu és a minha herança Meu Pai Razão da minha vida Meu Pai Tudo que eu preciso Está em ti, Senhor Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa Meu Pai Tudo que eu sou Para ti Vivo só Pra ti, Senhor Tu és a minha herança Meu Pai Razão da minha vida Meu Pai Tudo que eu preciso Está em ti Cante Cante Eu quero estar Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa Meu Pai Tudo que eu sou É para ti Vivo só Para ti Vivo só Para ti Não faz Aleluia! Você crê que tudo é possível Nosso Deus pode todas as coisas Quando minha fé se esfriou Acendeu seu fogo em mim Quando eu pensei em desistir Me deu forças para prosseguir Quando tudo diz que não Sua voz me acalma e diz Pra confiar em ti Pra esperar o teu agir Deus é minha força, é o teu poder Eu sei que tens o melhor pra mim Os seus planos não se frustrarão Sua palavra vai cumprir em mim Pois não há outro como tu A quem eu devo olhar e confiar Não há um Deus assim Tão bom pra mim E foi esse amor que me atraiu E trouxe esperança pro meu coração Que aumenta a minha fé Pra crer, pra crer, pra crer Que aumenta a minha fé Pra ver que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para ti Que nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crer Nós crer, pra crer, pra crer, pra crer Nós cremos, Senhor Totalmente Totalmente em ti Obrigada por teu amor Um Deus assim Tão bom pra crer, pra crer, pra crer, pra crer, pra crer Que aumenta Que aumenta a minha fé Que aumenta a minha fé Declare comigo Pra crer, pra crer, pra crer, pra crer, pra crer, pra crer Que tudo é possível 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 para ti Nada é impossível 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 Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Para quem crer Quantos nessa noite aqui Confiam no Deus que serve? Levanta assim a sua mão se você crer Eu não sei o que é impossível para ti, querido Mas para o nosso Deus não há nada que Ele não possa fazer Ele conhece o teu coração Ele ainda é o mesmo e não mudou Continua ressuscitando mortos Fazendo milagres Esse é o Deus que nós servimos, querido Se você crer, diga Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para ti nada Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Para quem crer Nós cremos Nós cremos, Senhor Tu és o mesmo Aleluia E hoje Você sai daqui Com algo especial Para a tua vida Hoje Deus está te dando aqui um presente E é só para quem crer Quem recebe aí Levando a sua mão e diga Eu recebo Eu recebo Eu recebo meu milagre hoje Eu recebo a cura hoje Eu recebo hoje, Deus Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Ele sabe, queridos, Ele sabe Deus que não passava Achei que nunca ia esquecer O quê? Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais Minha alma só gritava E não havia nada Que me desce em paz Foi quando o meu Jesus Foi quando o meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto Agora não dói mais Então declare comigo Então declare comigo, Rio de Janeiro Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Foi nele quem me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Só quem tem motivos pra quê? Pra adorar Só quem tem motivos pra adorar É o de Deus Por favor, ague as suas mãos E adore Adore É o de Deus Ele é maravilhoso A fé diminuía A dor só aumentava Eu não falava mais Minha alma só gritava E não havia nada Que me desce em paz Foi quando o meu Jesus Foi quando o meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto Agora não dói Não dói mais Não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Então me manda as suas mãos E me manda as suas mãos E me manda as suas mãos E me manda as suas mãos Jesus foi o que aconteceu Jesus foi o remédio que me fez viver Jesus foi o remédio que me fez viver Jesus foi o remédio que me fez viver Pra quem? Pra quem? Pra quem? Então me manda as suas mãos E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? E hoje eu tenho mais de mil motivos Obrigado Rádio 93 Roberto Vidal Vocês são queridos do meu coração Que Deus continue abrindo as portas dessa rádio Pra que muitas vidas sejam tocadas Canta comigo de casa Vamos lá? Jó Como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor É tudo teu, Paisinho, querido Jó Como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais 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 Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e minha vida é tua, Jesus E é tudo teu Só você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Eu venci pra isso Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra Bendito seja A Ele a glória Por esse acústico tão abençoado Te damos glória, Jesus A Ele a glória Oh glória A Ele a glória Oh glória a Deus A Ele a glória A Ele a glória A Ele merece toda glória A Ele a glória A Ele a glória Que eu sempre amei Amém Oh glória a Deus Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra A Ele a glória A Ele a honra Deus me deu Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor Ele merece, Ele merece Te adoramos, Senhor Deus te abençoe, ouvinte querido Até a próxima, tchau, tchau Foram noites intermináveis Eu só chorava Bem no auge da minha dor Nada me consolava Mas eu sobrevivi Com a águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu, doeu Mas eu cresci E cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiço Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sofri O que importa é que eu sofri O que importa é que eu sofri Eu aprendi a ganhar perdendo Eu aprendi a subir, descendo No erro do mal, mas eu cresci E cresci, miluindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiço Tem coisa boa chegando, tem sim Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi 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 Até que um dia Do jeito de Deus Deus enviou Jesus Para trazer o homem Para viver para ele E agora esmagou o coração de pedra E escreveu a nova aliança O que está dentro de nós Você pode olhar para dentro de você E falar As barcas de Jesus existem em mim Amém? Versão exclusiva Melodia Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus não existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já errou bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Versão exclusiva Melodia Filha O ouro eu consigo só admirar Mas cheio olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus não existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você E você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já errou bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O caí é do homem levantar a de Deus O caí é do homem levantar Vai sentar com a cabeça erguida Agora glorificando o nome do Senhor O caí aplauda bem forte o nome do Senhor Deus está nesse lugar, irmão Oh, glória a Deus Cabeça erguida Cabeça erguida A nova aliança está escrita em você E você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já errou bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele te trouxe aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair E você é um espelho Não chore se o mundo ainda não Já errou bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Cair, 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 cair O cair é do homem Mas o levantar é de Deus Receba essa palavra Você venceu Glória a Deus! Glória a Deus! Quem pode dar glória? Glória a Deus é o nome do Senhor! Glória a Deus! 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 Sei, é bem assim O medo chega em aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voo outrora Derramou seu sangue e carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te ver, quer te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar Do outro lado E você vai cantar Do outro lado E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se Ele te prometeu Se considere Mais que vencedor Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus não deu o Seu único filho Pra morrer por nós Em forma outra hora Derramou o Seu sangue carmesim Por você e por mim Você não nasceu pra sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te erguer Te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos Os teus inimigos Eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar Vai cantar Vai cantar E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele prometeu Se considere muito mais que vencedor Você é o vencedor Rezando o nome do Senhor Você é o vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor Se você é o vencedor Se torna Se torna Se torna Vê o vencedor Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Tua glória contemplar Teu é o teu altar Teu é o teu altar Teu é o teu altar Pra sempre amei Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Obrigada por assistir o vídeo Versão exclusiva Melodia Sai de tua tenda Oh filho meu Te mostrarei A estrela do céu Sai de tua tenda Oh filho meu Te mostrarei Areia do mar Será que podes Contar Será que podes Imaginar Tudo aquilo que sonhei Para ti Filho meu O que minhas mãos Quiseram para ti Filho meu Minha bênção Será Sobre ti Uma nova história Deu sempre Pra mim Melodia Um novo tempo Deu sempre Pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei Ouvirei Sua boca Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Assim diz o Senhor Te abençoarei Oh Oh Sai de tua tenda Oh filho meu Te mostrarei As estrelas do céu Sai de tua tenda Oh filho meu Te mostrarei Areia do mar Será que podes Contar Será que podes Imaginar Tudo aquilo que sonhei Para ti Filho meu É O que minhas mãos Fizeram Para ti Filho meu Minha bênção Será Sobre ti Oh 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 Uma nova história Deu sempre Pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deu sempre Pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei Sua boca Te abençoarei Melodia Uma nova história Uma nova história Deu sempre Pra mim Noventa e sete vírgula cinco Um novo tempo Deu sempre Deu sempre Pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei Um novo tempo Um novo tempo Deu sempre Um novo tempo Deu sempre Uma nova história Sobre a tua vida Uma nova história Uma nova história Uma nova história Eu sei Deu sempre Deu sempre Deu sempre Oh Oh Ouvirei Deu sempre Uma nova história Uma nova história Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem Pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei Sua boca Te abençoarei Tudo aquilo que perdido foi Tu me dás a paz Que recebe Todo entendimento humano E quando planejo Me mostras Que é bem melhor O teu plano Com misericórdia Me cobres Derramando graça Em mim Eu desconheço Um outro amor Assim E ao meu respeito Eu sei Que só tens Pensamentos Ditais Por teu sacrifício Hoje eu posso Andar Sem olhar Para trás Eu não compreendo Eu não compreendo O tamanho A bondade Que está sobre mim Eu desconheço Um outro amor O coração Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada Em troca Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito Eu sei Que só tens Pensamentos Pensamentos De paz Por teu sacrifício Hoje eu posso Andar Sem olhar Para trás Eu não compreendo O tamanho A bondade Que está sobre mim Eu desconheço Um outro amor Assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada Em troca Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus traços Existe um espaço Para mim Para mim E nada vai ocupar Teu lugar em mim E ninguém pode Ocupar Meu lugar Em ti E nada vai Ocupar Teu lugar Em mim Eu desconheço Um outro amor Assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada Em troca Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim O que adianta Ter as mãos E não poder tocar O que adianta Ter ouvidos E não escutar O que adianta Ter um corpo E não se movimentar Que Deus é esse O que adianta Ter os olhos E não enxergar Ter a sua volta Bons aromas E não respirar Receber o nome de Deus Porém Morto está O meu Deus Se movimenta O som da adoração É muito forte O cor que diz Suas mãos Inclina seus ouvidos Pra me escutar O meu Deus Ninguém consegue Ver eles Te esconder Se ele não quiser Aparecer Mas seu corpo Entender Que em meio O silêncio está E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo Sobre o altar E tudo que é mentira Está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui Tem glória dele aqui Mal tem que cair Profetas da mentira Irão se dobrar Irão reconhecer Terão o que confessar Que só há um Deus Em toda a terra e céu E outro igual não há O que adianta ter os olhos E não enxergar Ter a sua volta Bons aromas E não respirar Receber o nome de Deus Porém morto está O meu Deus Se movimenta o som da adoração É muito forte o toque de suas mãos Inclina seus ouvidos Pra me escutar O meu Deus Ninguém consegue E dele se esconder Se ele não quiser aparecer Se ele não quiser aparecer Vai seu povo entender Que em meio ao silêncio está E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo Sobre o altar E tudo que é mentira Está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui Tem glória dele aqui Mal tem que cair Profetas da mentira Irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar Que só há um Deus Em toda a terra e céu E outro igual não há 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 E ele está aqui Sem glória dele aqui Sem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo sobre o altar E tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui Sem glória dele aqui Faltem que cair Profetas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer Terão que conversar Que só há um Deus em toda terra e céu E outro igual não há Não há Outro igual não há Tem renovo na casa E tem, tem, tem Tem renovo Tem renovo Tem renovo Renvo Renvo Eu tenho Renvo Glória a Deus Aleluia E tem, tem, tem Minha vida Deus já determinou Vitória no deserto A prova de fogo Ele me criou Minha paz é fé e amor Sinônimo de vencer Sinônimo de vencer É confiar E o de sobreviver É adorar No meu arraial Em breve a vida Uma grande festa Uma linda festa Promovida por Jeová Já sinto o cheiro de vitória No ar Gosto de maná No meu paladar Já tem terra prometida A amistad Em Deus Eu vou avançar Antes que o mar se abro Eu vou adorar Antes que Deus fale Eu vou adorar Há um acúmulo de bênção Eu sei Se der Eu vou Confiar Sobre minha vida Deus já determinou Vitória no deserto A prova de fogo Ele me criou Minha paz é fé e amor Sinônimo de vencer É confiar E o de sobreviver É adorar No meu arraial Em breve a vida Uma grande festa Uma linda festa Promovida por Jeová Já sinto o cheiro de vitória No ar Gosto de maná No meu paladar Já tem terra prometida A amistad Em Deus Eu vou avançar Antes que o mar se abro Eu vou adorar Antes que Deus fale Eu vou adorar Há um acúmulo de bênção Eu sei Se dele eu vou Confiar Há um cheiro de vitória No ar Há um cheiro de vitória No ar Já posso cantar Já posso cantar Já posso comemorar Há um cheiro de vitória No ar Há um cheiro de vitória No ar Bendito seja o Senhor Seja o Senhor Na terra Céu e mar Há um cheiro de vitória No ar Há um cheiro de vitória No ar Há um cheiro de vitória No ar Há um cheiro de vitória Eu sei, se nEle eu vou confiar Já sinto o cheiro de vitória no ar Gosto de mandar no meu paladar Já tem terra prometida à vista Em Deus eu vou avançar Antes que uma seama eu vou adorar Antes que Deus fale eu vou adorar Há um acúmulo de bênção, eu sei Se nEle eu vou confiar Parece escuro, não encontro respostas Eu quero o teu sim Mas o teu não já me consola Não vou fugir dos teus planos Pois o projeto é teu Meus olhos são limitados e infinitos São os teus Se for sim eu vou obedecer Se for não eu vou obedecer Se for espero eu obedecer Se for ouvir tua voz eu obedecer Conhece o fim e o começo Conhece o fim e o começo Me livra dos laços do fracas Eu não mereço Eu não mereço tanto amor assim Mas escolho te obedecer Até o fim e o fim Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Abro mão da minha opinião Abro mão, abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão E o que não te alegra Abro mão, abro mão Se for sim eu vou obedecer Se for não eu vou obedecer